Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de projeto de vida de vocês, do Irmã Charlita 2D. Vou ficar mais confortável aqui com as costas retas na cadeira torta. A cadeira tá velha. Bem velha essa cadeira. Quantos anos essa cadeira? A cadeira tem, sei lá, mais de 13 anos, não sei o que. O cupim comeu tudo lá. Tá desmontando já. Enfim, cadeira. Vou gravar a tela pra vocês daqui a pouquinho e passar o PDF pra vocês acompanharem junto comigo, que é o PDF do livro didático de vocês, pra aula de hoje, tá? Que é a segunda aula do bimestre. Oficial, né? Terceira, acho que terceira oficial, mas segunda prática. Não, é mais ou menos isso. Bora lá, então? Não tenho muito aviso hoje, nem nada. Os avisos da semana passada. E acho que é isso. Vou cortar a webcam também, ficar só o microfone também, tá? É, ficar compartilhando a tela, mas sem compartilhamento da webcam. É, o jogo que você planteia também. Fica assim. E aqui vários PDFs, pessoas de várias turmas que eu tô dando aula. Mas o de hoje é esse aqui, ó. Página 285 do PDF, né? Não sei o livro didático de vocês. Se tiver o livro em mão, você procura aí projeto de vida. E aí procura situação de aprendizagem 2. Daí começa aqui, ó. Comece pelos porquês, ou pelo porquê. Eu coloquei de título ou questionamento. Ou questionamento porque é um título mais interessante do que comece pelos porquês, né? A aula passada a gente trabalhou com isso aqui, né? Que é as curvas de efetivação e de teoria. Prática e teoria, prática e teoria. Onde um é o plano montado e definido. E o outro é a realidade do plano efetivado. E aqui, nessa página 285, começa pelos porquês. A gente vai até a página 286 até o fim. Aí deixa 287 pra aula que vem. Se não exterminar rápido demais ou algo do gênero, a gente deixa pra aula que vem mesmo. Enrola um pouquinho no final da aula. Porque se eu acelerar demais, eu vou matar o material didático. Eu não posso dar muito rápido esse material didático, ele é curto, ó. Ele é breve. Daqui a pouco eu tô chegando na... Sei lá, são 5, 6 momentos só esse negócio. Não dá todas as 12 aulas que a gente tem no bem-mestre. Então, eu não posso acelerar demais. Eu vou acabar tendo que encher linguiça em algumas aulas porque... Porque é rápido. Entendeu? Aí, já acabou, já. Então, é muita pouca coisa. Então, nesse sentido, eu vou tentar ser bem devagar. Bem devagar mesmo. Retomando o conteúdo, fazendo mais ênfase. Eu tô dando uma aula de duas. Mas se eu tivesse dando as duas. Se eu tivesse dando as duas, ia acabar o conteúdo na hora, cara. Muito rápido. O conteúdo não aguenta. O conteúdo não aguenta. Eu vou ter que ficar enchendo a linguiça pra o conteúdo aguentar o tranco. Essa uma aula, só pra você ver, já é meio... É meio complicado porque o conteúdo é muito escasso, né? Então, eu vou ter que fazer uma gerência de conteúdo pro conteúdo dar uma inflada. Literalmente, eu tô inflando o conteúdo aqui na aula. Mas, de todo modo, vamos lá. O que que é a competência socioemocional da VEIS? Competência socioemocional em foco. Organização e foco. Então, o próprio foco é o foco da competência socioemocional. O que é foco é disciplina, né? Atenção, concentração, enfim. Desse fecho não é... É determinação também. O quanto você tá focado, né? Organização é o quanto você está preparado. E foco é o quanto você executa adequadamente aquilo que você organizou. Mas, de todo modo, um dos grandes desafios na construção de um projeto de vida é buscar maneiras de construir um planejamento que, na prática, se mantenha alinhado, alinhado à sua visão. Isso quer dizer, você tem toda uma organização, um cronograma, uma linha temporal de progresso do seu projeto de vida. E você está efetivando a construção dele, na prática, vendo se ele está alinhado, né? Que se ele está percorrendo o plano, né? Os planos iniciais. Que é mais ou menos isso aqui, lembra? É o planejamento e a execução. Planejamento e execução. Que a gente aprendeu na aula passada. Então, qual a linha do planejamento e qual a linha da execução? Eu, particularmente, não sei qual linha qual. Digamos que a linha preta é o planejamento. E a linha vermelha é a execução. Então, temos uma execução acima da média. Aí, infelizmente, ela fica abaixo da média. Aí, ela sobe de novo para a média. Então, isso é a realidade que você tem em mãos. O resultado em si, né? Mas, voltando aqui para o primeiro momento dessa frase. Então, você está alinhando a sua expectativa com o resultado, tá? Então, na prática, você tem que manter esse alinhamento, essa sincronia entre as duas coisas. Você está controlando a aplicação e a execução da sua ambição, do seu projeto. Aí, ele fala. Como você sabe, através de uma visão é que o planejamento se inicia e todas as suas ações do plano de ações convergem para alcançá-la. Então, você tem que ter ali uma visão de longo alcance, médio e longo prazo. Ou, talvez, médio ou curto prazo, no certo sentido. Mas, há uma visão distendida. Distendida por quê? Porque ela está deixando no horizonte o destino. E nisso, é um destino alcançável e que você trabalha para chegar nele. É como se tivesse assim, por exemplo, ah, eu vou correr até o outro lado do campo de futebol. Esse é o meu objetivo. Aí, você começa a correr, aguenta com o fôlego, mantém ali um bom ritmo nas pernas e no seu gingado ali do frente. Você corre, né? É que você faz seducção física, né? Você corre de um lado e do outro da quadra, né? Mas, tem um objetivo. O objetivo é o desfecho. O desfecho é o horizonte. E esse é onde você está tentando alcançar. Então, essa visão é o seu planejamento e execução. Por que é o planejamento e execução? Porque não adianta nada você ter um objetivo e apenas deixá-lo lá. Inerte, parado. Você precisa se esforçar para chegar nele. Então, se você quer algo, por exemplo, ah, eu quero tomar sorvete. Como é que você vai tomar sorvete? Perguntas. Você sabe fazer sorvete? Você tem os ingredientes para fazer sorvete? Se não, você tem o dinheiro para comprar o sorvete? Se não, como é que você consegue o dinheiro para comprar o sorvete? Ou será que você consegue manipular o vendedor de sorvete para ele te deixar tomar sorvete de graça? Ou você tem um amigo que é sorveteiro? Ou você tem um amigo que sabe fazer sorvete e tem os ingredientes e você, por acaso, tem que manipulá-lo para conseguir tomar sorvete? Entendeu? Tem um panorama, que é o contexto, que é como você consegue otimizar a realidade do seu objetivo. Que é pôr o objetivo em prática. Seja qual for o objetivo. Ah, mas eu quero tomar sorvete e não tenho dinheiro no teu amigo e não tenho como convencer o cara da loja. Será que se eu mendigar na rua, adequadamente eu consigo dinheiro e recurso para tomar sorvete? Eis a questão. O que é mendigar na rua? Será que eu sou um bom mendigo? Como é que eu executo isso adequadamente para ter um resultado no meu tempo gasto enquanto eu estou pedindo dinheiro para conseguir comprar sorvete? Olha o quanto de complexidade tem para você ter uma efetividade de uma ação simples. Então, cabe a você, através da sua visão, o plano que se inicia e o plano que concretiza as ações, que é as etapas. Para esse plano convergir, convergir é sincronizar com a ideia e ser manifesto, materializado, que é alcançar o objetivo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você vai planejar e fazer isso. Nem que seja, sei lá, eu quero jogar bola em tal dia. Beleza, como é que eu jogo bola em tal dia? Primeiro tem que ter um time. Segundo tem que ter a bola. Terceiro tem que ter o campo. Então tem todo um esquema ali de convergência. O campo, bola, time, futebol. Entendeu? Ah não, eu não tenho time. Então você não joga bola com colegas. Você pode brincar de chutar a bola na parede ou no gol, por um campo lá que só tenha você. E eu já fiz isso. Eu não tinha quem jogar bola, eu ficava chutando a bola que nem um idiota meia hora. Ficava divertido. Treinando chutes de bola, treinando cruzamentos, treinando sei lá o que. Normal, tá? Mas eu não tinha o objetivo inicial que era jogar uma partida de futebol com os meus amigos. Porque eu não tinha amigos para jogar nesse dia em específico. Então, ah não, fim de semana todo mundo combinou de às duas da tarde estar no campo e o José vai levar a bola. Porque o José tem a bola. Ele é dono da bola. Aí o José vai e leva a bola. Ou, se o José faltar, como é que a gente faz? O José não levou a bola. Como é que a gente vai jogar futebol sem bola? Resposta, não joga. Entendeu? Ah não, tem uma garrafa pet aqui. Vamos jogar futebol com a garrafa pet. Quem já jogou futebol com a garrafa pet sabe como é jogar bola com a garrafa pet. Eu já joguei. Eu joguei futebol com bola de basquete. Eu joguei futebol com bola de vôlei. Eu joguei futebol com, sei lá, madeira, com pedras não muito grandes, com bolas de pano. Sim, eu joguei futebol de N modos porque não tinha bola. Ou bolas adequadas, no caso. Então, como é que eu vou jogar bola sem bola? Improvisa. Plano de ação que converge no objetivo. Não é a mesma coisa? Não. É muito mais legal jogar a bola com bola adequada. Tipo assim, eu vou jogar a bola futebol na quadra de futsal com a bola de campo. Cara, é horrível jogar futsal com bola de campo. Bola de campo em futebol é outro tipo de bola. Se você joga futebol no campo de futebol, aqueles campos de gramado, com bola de futsal, é a mesma coisa. Não dá certo. É zoado. Aí você me pergunta, ah, mas dá pra jogar bola com bola de basquete? Não deveria, mas deu. Entendeu? Não era uma bola de basquete cheia. Era uma bola murcha de basquete. E adivinha quem levava bolada porque era zagueiro com a bola de basquete murcha? Eu. Eu levei muita bicuda de bola de basquete murcha, canelada, outras coisas também, porque a gente era pirralha, tinha uns 10 anos, era meio porra louca. Cara, aquilo dói. Dói pra cacete. Mas eu era só louco mesmo. Eu e a galera toda, né? Porque a gente jogava bola de... Eu jogava futebol com bola de basquete. E foi divertidíssimo, embora doeu. E a canela nem se fala, cara. Quanta pancada eu levei, porque a gente era meio insano. E eu era zagueiro, e o zagueiro aqui era o cara que levava bicuda. Cara do céu. E a perna era só um retalho de roxo, cara. Mas era muito divertido. Enfim. Voltando pro presente trágico pós-infância, do agora. Então esse é um plano de ação. Só que a perna roxa é bom? Não sei. Na época era divertido. Enfim. Voltando aqui. Sabemos que se tratando de um plano de ação, não é suficiente saber planejar. É preciso colocar em prática o que se planejou. E avaliar os resultados. Então não adianta nada você ter uma utopia, um desejo, um delírio, se você não coloca isso em movimento. E o movimento é os resultados. Se você não tem resultado nenhum, quer dizer que você não planejou porcaria nenhuma, ou pelo menos não executou porcaria nenhuma. A execução tá falha nesse sentido. E dessa forma, você é inserido em um processo ativo para fazer as coisas acontecerem. Ativo é realizar o seu plano. Que é de liderança de si mesmo rumo à autorealização. Ou seja, você tem que quebrar ovos para fazer um omelete. É a metáfora da minha mãe quando ela me chutou a bunda uma vez. Chutou a bunda metaforicamente. Falou para eu me virar que eu te abrace a perna. E de fato, eu não gostei da situação, eu fui brutalizado. Mas ela estava certa no sentido de que não se quebra, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Nisso ela estava certa, o resto foi brutal. Então, o que acontece? Você precisa liderar, realizar e colocar as coisas em movimento. Porque as coisas não acontecem sem que você faça alguma coisa para elas acontecerem. E aí continua o texto. Contudo, sabemos também que não é fácil liderar a si mesmo diante as adversidades do meio em que vivemos. E diante dos desafios pessoais que buscamos superá-los. Concordo? Você tem que entender o contexto. Se você quer efetivar um objetivo, você tem sim que tome uma estrutura psicológica, uma estrutura de comportamento e disciplina adequada. Uma motivação adequada. Mas você vai sempre estar junto a diversidades do meio, tá? Quem é a diversidade do meio? É o José que não leva a bola. A diversidade do meio, por exemplo, é não ter uma quadra. A diversidade do meio é não ter jogadores em um time. A diversidade do meio é não ter dinheiro para comprar sorvete. Ou não ter ingredientes para fazer sorvete. Ou não saber fazer sorvete mesmo tendo ingredientes. Ou não ser bom pedinte. Ou não ter amigos. Ou alguma coisa assim. Há diversidades que impedem você de realizar o desejo. E por acaso é o que você deseja. Em que vivemos. E diante de desafios pessoais que buscamos superar. Então você tem ali um sisteminha. É uma ambição. E o como se concretiza essa ambição. Trabalhando junto a essa ambição. É por isso que a elaboração de um projeto de vida não é tarefa simples. Porque tem contexto. Não é só você e o mundo. Como o mundo começa na palma da sua mão. É você e o mundo em movimento. E o mundo é caótico. E o mundo não permite que você faça tudo o que você deseja. O mundo te oblitera. Te arrebenta. Chuta a sua canela. E é isso. Entendeu? O mundo é cruel. Ele continua. Pois na prática muitas coisas podem sofrer alterações. Ou se transformar. Fatos. Sofrem mesmo e se transformam. Na arquitetura. O desafio de colocar em prática o projeto. É semelhante a a do projeto de vida. Está falando aqui de construir uma casa. Construir um ambiente de vida. Um ambiente para você morar. Pois um arquiteto está sempre buscando transformar uma realidade para realizar o que idealizou. O que é? Efetivar o projeto. O projeto da casa. O plano. Como é que é o nome? Quando você tem um plano da casa. Tem ali em cima. Vamos lá. Eu esqueci. Eu esqueci a palavra. Está aqui. Planta baixa. A planta baixa do prédio. A planta baixa da casa. Que é o projeto em si. E todo o orçamento do projeto. Então não adianta nada você. No caso aqui. É o arquiteto. Colocar em prática o seu projeto. O projeto no caso de construção da casa. Sem saber o que fazer. Sem saber os materiais. Sem saber o custo. Sem saber o pedreiro de mão de obra. Sem saber as coisas básicas. Que é transformar a planta baixa em um projeto de uma casa de pé. Casa de pé é foda, né? Então você realiza o que idealizou. Por esse motivo. Podemos dizer. Que a arquitetura é o início de uma transformação. Além disso. São muitas as variáveis. Incidem em um projeto arquitetônico. Como o preço dos materiais. A disponibilidade dos materiais. A mão de obra. A mão de obra qualificada. O cronograma. O orçamento. A logística ambiental. Por exemplo. Você tem que construir a casa. Tem todo o esquema de você ter um alvará de construção. Entre inúmeras outras coisas. Como a... Sei lá. A própria arquitetura da obra. É uma coisa complexa. Não é impossível. E todo o acabamento também. A parte elétrica. A parte hidráulica. A parte de azulejamento. Que tem um nome para isso, né? O... Azulejeiro. Alguma coisa assim. É complexo. O negócio é complexo. Ele fala. Engana-se quem pensa que a arquitetura se resume a quatro paredes e um telhado. E não mesmo. Não se resume a isso. Embora todo bom pedreiro seja um arquiteto e para ele sim se resume sim. Em grande parte. Você já pensou nas variáveis? Desde a concepção da ideia inicial até a culminância de uma obra. Pois bem. Apenas para enumerar algumas. Considere. Eu vou enumerar as variáveis aqui. Direção da entrada da luz. Então você tem que saber onde o Sol nasce. Onde é o Oeste, Leste e Norte e Sul. Para ver onde vai ficar a janela. Para ver como vai ficar a iluminação dos cômodos. Tamanho das janelas. Também para ter uma ideia de como a luz vai incidir internamente aos cômodos. Fora que também tem o esquema do vidro. Se o vidro é ou não opaco. Se ele é ou não é... Tem uns esquemas de vidro também que é bem legal. Estruturas de suporte de carga. Suporte de carga às vigas da casa. Para ver se ela aguenta o peso dos andares. Quantos andares vai ter a casa? Vai ter sobrado? Não vai ter sobrado? E blá, blá, blá. Relação com a natureza. Tem árvore? Não tem árvore? Tem raiz? Como é que funciona a umidade do lugar? O fluxo de água é perto de um rio? É perto de um lago? Imunda? Não inunda? Entre outras coisas. O asfalto é perto de uma avenida? É barulhento? Entre outras coisas. Tem incidência de raios, de vendaval, de elementos da natureza dos mais diversos? É um bairro seguro com assalto ou alguma coisa do gênero? Segurança? Tem saneamento básico? Entre outras coisas. São complexidades de onde você está localizando o investimento material e a sua casa, o seu terreno. Tipo de materiais utilizados? Qual tipo de bloco que você quer? Se é um bloco melhor para climas frios, climas quentes, tipo de telhado, a cor da casa é importante, a textura do acabamento, entre inúmeras outras coisas. Que um bom arquiteto vai levar em consideração para fazer um orçamento, né? Junto com a planta baixa do negócio, que é a planta que é o projeto, né? Então tem várias complexidades. Portanto, assim como no projeto de vida, precisa considerar as variáveis que incidem sobre o seu planejamento. A arquitetura também faz isso. E, para que qualquer mudança no projeto seja feita de forma adequada, a experiência do arquiteto é fundamental. Pois, apenas ele sabe a melhor solução para um problema e como fazer as alterações necessárias. Às vezes, o arquiteto é meio vacilão e o pedreiro domina mais da lógica do negócio, por causa da experiência, do que o arquiteto, tá? Às vezes, o pedreiro tem mais insight, mais conhecimento, mais prática, mais experiência mesmo. Então, sim, o arquiteto tem que estar aberto a comentários e a flexibilidade, porque, sim, as pessoas que trabalham com isso são experientes e sabem o que estão fazendo. Se ele fala, se o pedreiro fala, isso vai dar errado, ouça o pedreiro, tá? Porque pode ser que você dê tudo errado e desperdice material, desperdice um monte de coisa. Dinheiro, na verdade. Então, arquitetos podem ser meio alienados, às vezes. Meio sem noção. Não é só porque o cara tem um diplominha que ele é superior na hora de fazer uma obra. Pedreiro é mão na massa, os caras sabem o que faz. Então, tem isso também. Tem pedreiro vacilão, que é meio varza, que faz um negócio porco? Tem também. Tem arquiteto que é bom pra caramba e comanda os pedreiros como um grande líder e a obra fica linda? Tem também. Então, varia. Beleza? Varia. Mas é uma situação também complexa, tá? É uma relação de várias vontades e várias habilidades ali. De todo modo. Dessa forma, vamos refletir sobre os resultados do seu plano de ação. Entendendo melhor as variáveis que impactam no seu projeto de vida, o que ocasionarão a utilização de alguns meios em detrimento daqueles que estavam no seu planejamento. Que é você mudar o seu projeto porque o projeto não está adequado à execução. Então, tem variáveis internas que não são efetivadas porque são desgastantes, impossíveis, onerosas, inviáveis, complexas e devem ser substituídas para que você efetive o plano. Para isso, considere importante entender os motivos das mudanças ou de algo não ter ocorrido como planejado. Voltando aqui no plano do jogo de futebol no fim de semana. Não temos bola, como a gente se diverte. Temos uma garrafa pet. Improvisa. Não temos bola, como a gente se diverte. Vai até a casa do José e empresta a bola dele. Não temos bola, como a gente se diverte. Junta o dinheiro da galera, faz uma vaquinha e compra uma bola. Não temos bola, como a gente se diverte. Então, é isso. O plano não deu certo. Variáveis possíveis, infinitas, até que o objetivo seja efetivado. Entendeu? Que é jogar bola. Então, é isso. Você tem que sempre estar esperto e adaptado para possíveis mudanças, possíveis orientações novas. Porque você tem um objetivo e o objetivo precisa ser efetivado, mesmo que o plano original tenha que ser completamente mudado. Claro que se você distorcer demais, fica bizarro, tá? Jogar bola com pedras, igual eu já fiz, não é legal. É meio estranho, na verdade. Dá se a pedra não for muito grande. Chuta a pedra para lá e para cá, que nem um louco, né? Dá. Não é tão idiota, é divertidinho. Só que não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma coisa. Mas dá. Para ajudá-lo nessa questão, tenha em mãos todos os pontos referentes ao monitoramento do seu plano de ação. Pois você deve lembrar, lembrar, que é no monitoramento que ajustamos o que é necessário para conseguir os resultados que planejamos. Então, você tem todos os elementos possíveis, que são os materiais para efetivar e para colocar o plano em ação. Só que você vai ajustar o que for necessário para ter um resultado mais adequado, mais efetivo, mais exitoso durante a execução do seu plano de ação, tá? Então, é bem isso a ideia. É uma ideia bem legal. Ela não tem nada de teoria. Ela é extremamente prática. E ela é extremamente criativa. Aí, continuando aqui. Atividade 1. Você sabia que um arquiteto trabalha com escalas de representação para desenhar a magnitude de um projeto ou as dimensões reais de um objeto? Então, ele está fazendo uma maquete. Uma maquete é uma miniatura da casa. Ou, no caso, uma planta baixa, também é uma miniatura da casa. Você vai ali e coloca no papel, em centímetros, o que, na verdade, corresponde a metros. Se uma parede tem, num papel, 5 centímetros, ela pode ter 5 metros de parede, porque a conversão é equivalente. Então, é uma espécie de representação, de uma magnitude de um projeto que, na dimensão real, tem outra escala. Escala é aumenta a escala. Beleza? Pois é, existem diferentes escalas de representação. Sobre isso, leia as explicações na sequência. Escalas naturais, que são as escalas originais do projeto. Utilizadas para representar um desenho que tem o mesmo tamanho da realidade do papel. Por exemplo, tem abreviaturas que utilizamos para indicar esse tipo de escala. São 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Então, se você tem ali, digamos, eu vou fazer a casinha do cachorro. E o cachorro, ele é um cachorro pequenês, ele é um chihuahua. Bem miudinho, a casinha dele é bem pequenininha. Eu posso fazer um planejamento dela num tamanho real. No papel mesmo, na cartolina. Eu posso pegar algumas cartolinas e fazer 1 para 1. E com a cartolina, eu vou fazer as marcações na madeira. E depois, de 1 para 1, eu corto a madeira e martelo a madeira e faço a casinha. Então, dá para ser 1 para 1. Agora, se o cachorro for um São Bernardo, que é um cachorro gigante, a minha maquete, a minha planta baixa da casinha de cachorro, não necessariamente vai usar a mesma estrutura de um chihuahua. Porque a casinha tem que ser muito, muito maior. Muito grande. Beleza? Escalas de ampliação, que é a segunda parte. Utilizadas para representar um objeto muito pequeno no papel, quando o objeto é muito difícil de realizá-lo. Se faz necessário aumentar o seu tamanho, multiplicando as medidas reais por um determinado fator. Os desenhos que estão em escalas aumentadas, são maiores do que a realidade. Geralmente, para saber o seu tamanho exato, devemos dividir as escalas por um fator. Aí, quando você pega, por exemplo, eu quero fazer um plano de um... de um processador, que é um nanômetro. Não tem como desenhar no papel um nanômetro. Então, você usa uma folha de papel normal, com escalas de centímetros ou de milímetros, que é bem maior do que o nanômetro, para representar uma coisa que é muito menor. Muito menor. Então, essa escala de ampliação, é quando o objeto da planta baixa é ampliado, e o objeto real é menor. Bem menor. Os cálculos são diminuídos para equivaler ao objeto. Tem isso também, tem isso também. E escalas de redução, utilizadas normalmente quando temos que desenhar elementos muito grandes que o papel disponibiliza. Nesse caso, se faz necessário reduzir o seu tamanho de forma proporcional. Os elementos assim representados são pequenos em relação à realidade. E, se tomarmos em medidas sobre esse desenho, temos que multiplicá-las por um fator de escala para obter a medida real. Aí é a base da planta baixa de uma casa. Uma planta baixa é uma carclina, uma planta de projeto, que é muito menor que a casa real. Todo mundo sabe disso, né? É muito menor que a casa real. A escala é muito inferior. Mas ela representa, de acordo com a disponibilidade de espaço ali do projeto, a escala comparativa. Onde, para ter a ideia real, você tem que fazer uma multiplicação. A escala real é multiplicada da escala da planta baixa. E o contrário, também é fato. Se você tem uma coisa que é muito pequena, mas que você precisa de um projeto que acaba tendo muita utilização de dados e informações, a escala ampliada é um modo de você conseguir registrar isso para você estudar isso para depois efetivar o projeto. E tem as escalas normais e naturais, que é 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, tá? Então, essa é a base de um projeto arquitetônico. Que é meio que... Eu sei que é fora um pouco da ideia do projeto de vida, porque você não quer ser um arquiteto, necessariamente. Você pode querer ser, sei lá, um... Jogador de futebol. Entendeu? Ah, essas escalas aqui são estranhas para você. Não faz sentido. Mas vamos para frente, então. A partir das explicações sobre os tipos de escala, responda. Qual o resultado que mais impactou no seu projeto de vida? Aqui é um resultado prático, aqui você tem em mãos. Impactou, ou seja, efetivou, está causando o seu projeto, realizando o seu projeto. Qual o resultado que está realizando o seu projeto que mais impactou no seu projeto? Beleza? Respondam aí. O resultado caberia no papel? Se você fosse desenhá-lo? Você consegue representar ele com um relatório? É a pergunta. Represente-o num desenho. Consegue desenhá-lo? Utilizando escalas de redução. Consegue desenhar o que você já efetivou? Tipo assim, ah, eu queria, por exemplo, comprar um carro. Consegue desenhar um organograma, um fluxograma temporal sobre os momentos que efetivaram a compra do seu veículo? O que você trabalhou? Como você trabalhou? O que você sentiu? Depois, lentamente, quanto você acumulou? Quantos meses você demorou para comprar o carro? Qual foi o crédito, o financiamento que você fez? Há um fluxograma que representa as escalas de redução, é claro, né? Porque você, por exemplo, demorou dois meses para juntar. Não, dois meses. Dois anos para comprar o carro. Você vai ter a métrica diária, o relatório diário durante dois anos? Não. Você faz um resumo. Não vai fazer um relatório ipsis literis. Você faz uma escala menor. Aí você conta apenas os tópicos essenciais. Não toda a novela da compra do carro. que demorou dois anos ou mais dois anos para você ter um carro. Então, você apenas resume em algumas páginas usando uma escala de otimização de informação. Aí, na D. Descreva o motivo desse resultado ter impactado mais no seu projeto de vida. Aí é um resultado parcial, né? Porque esse resultado que você conseguiu, que é parte do caminho, que é uma peça do quebra-cabeça, tem importância no seu projeto de vida. Você descreve aí. Ah, o carro é bom porque eu quero ser Uber. O carro é bom porque eu quero ser taxista. O carro é bom porque agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero e visitar parentes que moram em outra cidade. Não sei. Você escolhe aí o porquê que seu resultado, esse carro específico, ajuda na sua vida. No caso dessa teoria de que o seu objetivo era ter um carro, né? Se for outra coisa, você tem que explicar o porquê essa outra coisa influencia na sua vida. E, por fim, E. Qual o resultado que ficou mais distante do que você esperava? Ou seja, o que você fracassou? Que ainda não foi efetivado, tá? Que ainda não consegue se manifestar na sua realidade com o projeto existente. E aqui, crie um desenho utilizando escalas de ampliação para representá-lo. Aí, esquece isso aí, não precisa não. Nessa aula, você aprendeu a identificar os meios utilizados que levaram aos resultados do plano de ação do seu projeto de vida. Entendendo os porquês das suas ações. Entendendo os motivos das suas ações. A partir de então, espera-se que você se torne ainda mais capaz de novas elaborações no seu projeto. Porque consideramos... O projeto é sempre considerando os motivos das mudanças. Até a próxima aula. Então, acabou a aula aqui. Você vê se a aula é difícil de dar uma aula inteira disso, porque é duas folhinhas só. A gente se esforçou aqui, a gente encheu a linguiça, mas mesmo assim a gente acabou antes. Acabamos oito minutos antes. Complicado dessas aulas de expansão, porque não tem o que fazer. Entendeu? É muito pouco conteúdo. Eu literalmente não tenho como mexer a linguiça mais aqui. Mas, de todo modo, vocês entenderam a lógica do negócio. Escalas e ações. Quantas ações são efetivadas e o quanto ainda não foram. Aqui, por exemplo, na E, que é muito importante, você pode fazer um organograma, um desenho, representando, se você quiser, é claro, as coisas que ainda não foram efetivadas, os fracassos, os planos em elaboração, tá? E aí, na aula que vem, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E o que a gente vai fazer agora, professor, você me pergunta. Agora a gente vai ler, cara, porque tem 20 minutos ainda. E eu acabei a aula já. Eu vou pegar aqui o meu mangá. Eu ganho mais porque não tem alternativa, cara. Cadê a aula? E eu tô... Eu tenho duas aulas aqui nesse horário. Duas aulas, uma hora e meia, e eu terminei em meia hora. Nem isso direito. Ah, meu, é foda, né? E se eu acelerar muito, eu vou ficar sem conteúdo, porque... Não tem matéria didática pra dar pra vocês. Maturidade didática, ele é muito raso. Nesse sentido de amplitude, né? A amplitude dele é muito raso. Eu vou ler esse mangá hoje. Eu até vou cortar, interromper aqui o corte da minha tela. E ligar a can. Então, pra hoje, pessoas, essa foi a aula. Eu não vou cortar ela, eu vou ficar aqui lendo com vocês. Vou ler pra vocês um pouco desse livro aqui. Junji Ito. Eu não sei se dá pra ver a entrelinha dele. Fragmentos do Horror. Eu acho que esse livro aqui, ele não é... O Spyro. Eu queria ler o Spyro, mas esse aqui deve ser contos separados de Junji Ito. Tá até lacrado, ainda vou abrir. É... É terror esse livro, ele é pesadaço. O Junji Ito, ele é muito famoso, né? Um autor referenciado. Escreve histórias de terror no Japão. E... Eu vou ler pra vocês um pouquinho. Vamos ver até onde vai. Quem quiser cair fora, pode cair já, porque a aula foi isso. Quer dizer, pode não, porque... O ideal é ter o horário ali de visualização das matérias da aula preenchido, né? Então, se possível, fiquem aí e me acompanhem com a leitura de Junji Ito. Ah... Quero fender o plástico. Não é fácil de abrir esse negócio por causa da capa dura. Capa dura da Dark Side. Aí, foi. Rebentou o plástico, mas eu corrijo daqui a pouco. Eu gosto da capa dura, mas ela tem uns complexidades. Complexidades. Aqui, abri aqui também. Fendeu também. Não dá pra não fender o plástico na hora de tirar, porque... Complicado. Mas, vou ver se dá pra reaproveitar ainda. Livro desencapado. Vamos ver o plástico. Essa fenda é muito grave. Vou entortar o seco. E aí, por favor. Tchau. Ok, beleza, deu certo, deu, dobra e guarda, então é isso, enquanto, então a editora Dark Side, esse volume aqui, é o volume único, um dito, com essa arte aqui, eu não lembro de que autor que era, é Gauguin, isso é Gauguin, eu não lembro de quem é o artista original, arte no sentido de um quadro famoso, europeu, na qual isso aqui foi inspirado, né, pra você ver que bonito, chique, né, louco, né, mano, pontos de terror, capa cartonada, chique, velho, capa interna é mais fininha, capa interna, as folhas internas, capa em branco e preto, Junji Ito, fragmentos do horror, não tem nenhuma, não, dedicatória, pós-fácil, tem um negócio aqui, eu vou ler o pós-fácil, tá, antes das histórias, do sumário, vou ler o pós-fácil primeiro. Então, esta é minha primeira coletânea de horror após oito anos, desde o lançamento de Shin Yami no Koi Kaidan, em 2006. Nesses oito anos, me dediquei a fazer ilustrações em mangás sobre gatos ou sobre a sociedade. No entanto, mesmo levando esses trabalhos em consideração, o intervalo de tempo parece vazio, os oito anos, no caso, né, o que eu fiz durante esses oito anos, afinal, pergunta ele, bem, lembro-me de algumas coisas, como funções minuciosas e uma vida particular bem ocupada, mas mesmo assim, oito anos, quase uma década, né, é verdade que o meu estado físico decaiu e eu não conseguia aumentar o meu ritmo de trabalho, porque ele envelheceu, né, mas penso que desperdicei um bom tempo, nesse inteirinho. Nesse inteirinho, o meu editor da revista Asahi Sonorama, o senhor Yoshiasu Harada, faleceu. Ele foi muito bom para mim, como queria poder ter trabalhado com o senhor Harada de novo. Seu passamento, passamento deixou um buraco no meu peito, passamento é morte, né, seu passamento deixou um buraco no meu peito. Ah, mas uma coisa, algumas horas depois da morte do senhor Harada, nosso gato, Yonsuke, também morreu. Ele foi a inspiração para o gato, monstro Yon, que aparece nos meus mangás de gato. Pode parecer coincidência, mas senti um tipo de conexão misteriosa entre os fatos, né, a morte do Harada e a morte do gato depois, bem em seguida, né. E assim, esta é a minha primeira coletânea de horror depois de oito anos. Meu novo editor, o senhor Yoshida, me ligou preocupado depois de ler o storyboard da primeira história, o Tom. Ele sentiu, o nome da história é o Tom, ele sentiu que a minha intuição para histórias de horror não tinha voltado. Não sei se era porque já fazia muito tempo que não desenhava histórias assim, mas era verdade que o trabalho estava abaixo da média. Refiz tudo e, mesmo assim, não obtive um resultado satisfatório. Para uma coletânea de terror lançada depois de tanto tempo. O Tom acabou se tornando um começo um tanto relutante. Depois, desenhei mais seis histórias seguidas. São sete histórias no total. Contudo, será que o meu instinto para o gênero retornou? Será que nessa sete ele conseguiu reviver a sua habilidade? Vamos descobrir, né. De qualquer forma, estou feliz em lançar esta coletânea. Agradeço imensamente a equipe editorial de Nemoki. Que é a revista que lança o Nemoki Mais. Principalmente ao senhor Mikio Yoshida e a senhora Makiko Hara. Meus editores, que me proporcionaram esta oportunidade. E ao encarregado pelo design de capa, senhor Keisuke Minohara, da Rocket Bomb. Meus calorosos agradecimentos. 30 de abril de 2004, Junjito. Então ele trabalhou na última obra dele em 2006. Ele ficou oito anos parado até 2004 lançar isso aqui, né. Junjito lançou o seu primeiro mangá em 1987. E desde então é reconhecido como um dos maiores artistas a trabalhar no gênero de horror. Alguns dos seus trabalhos são Tomie e Uzumaki. Aliás, Uzumaki dá um cagaço. Cara, Uzumaki é foda. Tomie eu tenho aí para ler, eu não li Tomie. Eu vi o anime, Tomie. É legal o anime. Mas, mano do céu, Uzumaki me dá calafrio demais. Que foram adaptados para filmes em live action. Eu não vi o filme dos live action dos dois. E Gyo. Gyo viu o filme do anime. Adaptado em animação. Gyo é forte também, mas não chega nem aos pés de Uzumaki. As influências de Ito incluem mangakas clássicos do horror como Kozui Umezu e Hideshi Hino. E também autores como Yasutara Tasutsui e H.P. Lovecraft. É um clássico ocidental, mas é um cara foda, né. H.P. Lovecraft. Então é isso, pessoas. Vamos lá para o Junjito. Só mostrar a figura aqui do finzinho para vocês terem uma olhada. Ai, que louco esse negócio. Junjito é foda, cara. Mas essa aqui é a última capa. Estou lendo. Vou começar a ler agora para frente. Primeira história, Futon. Segunda, Monstros de Madeira. Terceira, Tomio. Gola, Rulê, Vermelha. Depois vem, Suave, Adeus. Dissecação, Tchan. Pássaro Negro. Magami Nanakuse. A Mulher que Sussurra. E o Poço Fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá oito histórias, na verdade. Deu oito histórias, em vez de sete. Eu pensei que fosse sete. Deu oito. Acho que uma delas tem duas partes, talvez. Tradução, Akemi Ono. O Tom. O homem com quem fugi e com quem vivo agora, está apavorado com alguma coisa e não quer mais sair de dentro do Futon. Aí tem a mocinha aqui, olhando para o Futon, onde o marido dela, ou algo assim, o homem com que ela vive, fugiu, então é amigado ou amante, está preso embaixo do Futon. Tomio, o que aconteceu? O que está te apavorando tanto? Aí ele responde. Madoka, como você pode estar bem? Ele abre uma brechinha no Futon assim e olha para ela. Não vê que este mundo está repleto de monstros, de todos os tipos? E ela pergunta. Monstros de todos os tipos? O que você está falando? Não consegue ver? Ele aponta o dedo para o teto. Ali, olhe eles, estão bem ali, ali também, estão ali também. Rápido, se esconda debaixo do Futon. Ele continuou nesse estado, só ficava em casa e se recusou a procurar ajuda. Ele continuou nesse estado, só ficava em casa e se recusou a procurar ajuda. No início, até saía de dentro do Futon para ir ao banheiro, mas depois também parou de ir e passou a usar fraldas. Claro que era eu quem cuidava dele. Então o cara estava no Futon 24 horas por sete, mijando e cagando nas calças. Durante o dia eu trabalhava e à noite cuidava dele. Era assim que vivíamos. Eu estava próxima do meu limite físico e mental. Olha a situação da mulher. Até que uma noite, e ela olhando para o teto, dormindo com o cara do lado, debaixo do Futon enrolado e não sai de lá para nada, ela olha para o teto e ela enxerga o que ele estava vendo. Tudo o que ele estava vendo. Como se fossem Akashis ou Yo-Kais. Enxerga o mundo surreal e bizarro dos demônios. Entra assim, pode dizer assim. E ela viu, de fato. Ela grita. Óbvio, né? Caralho, um monte de bicho aqui, um monte de monstro. Madoka. Me perdoe. É tudo culpa dela. Fala o cara embaixo do Futon. Só falando com ela por uma brechinha. Ali, aquela mulher. É tudo por causa daquela mulher. Ele aponta para a Diabrete. Ali com um saquinho de alguma coisa nas costas e rindo, 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 rindo dele. A Diabrete é bem pequenininha. Eu confesso. Fui eu quem a trouxe para cá. Naquela noite em que você saiu. Ela só estava passando. Eu não sabia nada sobre ela. Ela só estava passando e eu não sabia nada sobre ela. Ele trouxe ela para casa. Ela disse que era uma bruxa. Foi assustador. Por isso, parei o que estava fazendo. Mas ela era uma bruxa de verdade. Fazendo no caso, ele estava traindo a mulher dele com ela, né? Pegou a bruxa e estava tal, fazendo sexo. Aí, ela é uma bruxa. Ela falou que era uma bruxa. E... O gato está meio zoado aqui. Paciência. E ele falou que foi assustador e tal. E ela falou, daí... Aí, a moça aqui... A Madoka grita e corre. Fugi do nosso apartamento. Quando retornei, um mês tinha se passado. A Madoka vazou do apartamento e ficou lá um mês fora. E o Tomio... 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 Ela voltou para o apartamento, perguntando por ele. E abriu o... Futon, né? Ela levantou o Futon. E debaixo do Futon... Estava o Tomio, né? Morto, acho. Uma coisa esponjosa que emitia um brilho estranho e tinha criado uma colônia em todo o Futon. Tomio não perdeu a vida por pouco. Exames posteriores mostravam que aquela coisa era um tipo desconhecido de mofo. Com um forte efeito alucinógeno. Então, o mofo do próprio Futon deixou o Tomio loucão. Ele ficou em coma ali, um mês, parado embaixo do Futon, alucinando. História furada, hein? Concordo. Você não está com a mão, não, cara. Perdeu a mão, hein, rapaz? Perdeu a mão, Jujito. Estava estranha essa história, hein? Mas não teve nenhum desfecho drágico, nada. Ela que alucinou por causa da... Da... Digamos, dos... Como é que é o nome? Esporos. Os esporos do... Do mofo, né? Mofo é um ser vivo do campo das... Fungos. É um fungo. Então, ela alucinou cada um dos fungos. E essa foi a história 1. E a história 2 é monstro de madeira. Vamos lá, se essa aqui é melhorzinha. A primeira foi meio estranha. Está no sótão. Sótão é a parte de cima da casa, no telhado. Uma mulher aqui, com o cabelo curtinho. E a página seguinte é a seguinte. Dois minutinhos só de aula, mas paciência. Minha casa é uma construção histórica, uma herança da família. No ano passado, foi indicada para se tornar patrimônio cultural do país. Uma casa muito antiga, né? A imponente casa de madeira, com seu telhado feito de palha, japonesa, é o orgulho de meu pai. Tanto ele quanto eu nascemos e fomos criados aqui. Passamos por alegrias, tristezas, por tudo nessa casa. Fala ela. Monstro de madeira. É o nome da história. E continuando, mais um minuto e meio. Lembrando que a outra metade da aula eu vou ser plantando de dúvidas. E eu vou trabalhar aqui, fechando nota da galera. Fechando nota não, fazendo chamada, essas coisas assim. Porque trabalha os manuais. De aula, né? Backstory, background. Atrás das cortinas. Mas continuando um pouquinho, pelo menos, a história. Monstro de madeira. Também vamos ter visitas regulares. Portanto, é bom limpar sempre. Visita regular porque a casa é um museu, né? Então é bom limpar sempre. Mas pai, falando honestamente, não gostaria que desconhecidos entrassem aqui. Afinal, esta é a nossa casa. Ora, Megumi, como donos de um patrimônio cultural, é o nosso dever mostrá-lo ao maior número de pessoas. Aí alguém bate lá. Com licença. Quem será, Megumi? Vá ver lá fora. Quem é? Vá lá fora ver quem é. Sim, já estou indo. Fala, Megumi. Vai até lá. Ela pergunta quem é, antes de abrir a porta. E abre a porta. E uma moça de cabelo curto e muito bem vestida. Uma bolsa pequena. E uma boa aparência. Fala o seguinte, ó. Me desculpe por vir sem avisar. Meu nome é Manami Kino. Estou cursando arquitetura na universidade. Ouvi falar sobre esta maravilhosa casa e vim esperando que pudesse visitá-la. Nove segundos, pessoas. Acabou o tempo. Acabou a leitura. Acabou tudo. Ah, é isso, pessoas. Até a aula que vem. Obrigado pela presença. Cadê meu marca-paginado aqui? Falou, Zé. Pessoal do YouTube, OBS. Grato aí pela presença. Até a próxima. Beleza? Até semana que vem. Falou, pessoas.